Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, compartilha a peça, para quem você compartilhar também se inscrever dá um like, compartilhar, comentar, se quiser ajudar o canal, você tem aí a opção do Pix na tela ou se não, no próprio Youtube, o coraçãozinho com aquele cifrão que é o Valeu Demais e me ajuda muito, lembrando que eu não tenho nenhuma interrupção dos meus vídeos quando eu estou falando apenas as interrupções do Youtube que tem, aí eu não posso segurar mas essa de ficar falando de parceiro aqui, eu não vou falar não, beleza? Flamengo entrou com a ação no STJD para tentar decidir em casa a vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense o Flamengo se sentiu injustiçado com o sorteio feito pela CBF para a definição dos mandos de campos nesta última terça a diretoria do Flamengo reclama que no sorteio ter tido sua posição invertida antes da definição dos mandos a CBF utiliza o critério de não deixar clubes na mesma cidade jogando a mesma perna, da eliminatória no mesmo município com o Flamengo, como o Flamengo e o Fluminense classificados um teria de abrir em casa e o outro decidir cobre ao Fluminense fazer o jogo de volta no Maracanã o Flamengo contesta o critério por ele não estar previsto no regulamento do torneio nas oitavas de final a mesma coisa aconteceu e o Fluminense teve que decidir fora de casa, o Flamengo em casa porém, o Flamengo alega que na ocasião o Botafogo que ainda estava no páreo também fechou em casa as oitavas de final então aí abriu precedente tá essa briga toda Marcos Braz está muito bravo e aí os caras conseguiram pegar ele falando no celular bem alto, no aeroporto o critério foi feito para prejudicar o meu time por que não inverte o do Fluminense então? é, esse na verdade é o Rodolfo Landin que falou estava bem bravo então então vamos aguardar o que aconteceu segundo o dirigente do Flamengo houve uma falha de comunicação falta de comunicação para ficar uma coisa bem transparente esse critério esteja no regulamento quando não está no regulamento você não se convence mas, como já tem o histórico desse critério de 2013 para cá e com o próprio Flamengo nas oitavas de final você começa a entender agora está nas mãos do jurídico e do presidente essa questão se achar lesado vai buscar seus direitos vamos ver o que vai dar isso, né? mais uma polêmica aí envolvendo o Flamengo sempre reclamando na CBF o que faz certo, né? você acha que está no seu direito tem mais que reclamar mesmo, né? não vai deixar que nem a Leila Pereira que não reclamou do voado ir lá no campo, né? no jogo, sabendo de todo o histórico aí agora fica reclamando porque o cara, o VAR foi ruim foi prejudicado a gente já sabia que ia ter rolo, né? a gente imaginava que poderia ter rolo e teve e aí tem que tomar atitude antes, né? não deixar para depois que daí depois não adianta mais nada então está certo aí sim, a presidência do Flamengo o diretor do Flamengo em buscar os seus direitos falando de mercado da bola Fenerbahce de Jorge Jesus faz consulta ao Flamengo sobre Gustavo Henrique é... para livre de muitos torcedores aí que não querem o Gustavo Henrique no Flamengo embora ele é um cara que no escanteio um cara o cara consegue cabecear bem é alto sabe cabecear quando é escanteio é meio gol já para o Flamengo quando ele está em campo mas ele tem algumas falhas que a torcida não perdoa, né? complicado, né? então o Fenerbahce tentou contratar lá o zagueiro Nino do Fluminense mas aí os caras pediram seis milhões de euros o Fenerbahce achou muito e está disposto a pagar três milhões de euros e por isso consultou o Flamengo o Flamengo ainda não chegou a estipular um valor e aguarda a movimentação formal dos turcos do Fenerbahce mas tem algo em mente dos três milhões então acho que melhor que casa se o turco oferecer três milhões o Flamengo vem de Gustavo Henrique então vamos ver o que dá e recentemente um clube do Oriente Médio também fez consulta pelo Gustavo Henrique mas não deu andamento as conversas por conta da pedida o montante é o mesmo da venda dos 90% dos direitos econômicos de William Arão que o Flamengo tinha direito dividido em três parcelas os caras não quiseram e agora o Fenerbahce está na briga para contratar o Gustavo Henrique que veio do Santos no início de 2020 justamente por indicação do Jorge Jesus que está lá no Fenerbahce agora então ele tem contrato até o fim de 2023 em duas temporadas e meia são 88 jogos 8 gols com a camisa do Flamengo muitos torcedores não gostaram muito acho que ele não engrenou muito bem no Flamengo lembrando que no Santos ele era quase uma estrela lá né pois é para finalizar mais uma polêmica envolvendo o Galo o Atlético Mineiro e o Flamengo né cara que o Galo quer o Galo pede punição ao Flamengo por janela de ônibus quebrada na chegada ao Maracanã o Galo entrou com denúncia no tribunal que será avaliada pela procuradoria na semana passada a janela da delegação lá do do ônibus da delegação do clube foi quebrada antes da partida pela Copa do Brasil a janela quebrada no ônibus Atlético Mineiro na chegada no Maracanã na semana passada fez o clube mineiro ir ao SPJD e apresentar notícia de infração contra o Flamengo cobrando punição do tribunal ao Flamengo envolvendo até mesmo perda de mando de campo né cara é meio louco é bastante coisa né a torcida vai lá os caras que você não tem controle não tem controle é difícil isso aí aí o torcedor louco lá vai lá mete uma pedra lá e quebra e a culpa é do time do Flamengo os caras brigam na arquibancada é culpa do time né o fato é assim é que eles estão acusando o Flamengo de deixar de tomar medidas punitivas contra o autor ou autores do ato de vandalismo que estilhaçou um dos vidros do ônibus da delegação é a nota de infração do Atlético ainda será apreciada pela procuradoria do STJD que pode apresentar denúncia né ou arquivar o caso eu não sei aí o que que o Atlético coloca não há dúvidas que a desordem e atos de violência e vandalismo por parte da partida do Flamengo justifica a punição do clube inclusive com perda de mano de campo ou realização das partidas com portões fechados eita em dosimetria a ser definida pela comissão disciplinar que eventualmente analisar o caso é o que que é o Atlético Mineiro né cara então complicado vamos ver mais uma polêmica entre os dois mais uma briga ele não ganhou no campo tenta ganhar na justiça alguma coisa né vamos tirar alguma coisa mais ou menos isso né que que acontece né é complicado não tem torcedor é um bicho é apaixonado e às vezes o cara extrapola né e como é que o clube vai controlar tudo isso é complicado foda tem que achar o culpado mas daí quem tem que achar o culpado é a polícia né a polícia tem que achar o culpado e aí a polícia tem que punir não é o clube que tem que punir como é que o clube vai punir um torcedor só se impedir ele de entrar no estádio mas na rua ele vai lá com a camisa do clube e pode quebrar as coisas também ou se não ou se não dá uma justiça emitir um uma pena aí que o cara não pode usar a camisa do clube mas sei lá cara é um troço maluco mas é isso mais essa polêmica aí entre Flamengo e Atlético Mineiro que ano a ano competição a competição a coisa vai piorando beleza? até mais